Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Spyderco Paramilitaria 2 em Castelho. Esta é uma Sprint Run, ou seja, uma edição limitada, o que saltando direto para a filosofia de uso, a torna uma colecionável. Atenção que quase todas as Paramilitaria 2 se podem considerar colecionáveis, uma vez que a procura cede tanto a oferta que é praticamente impossível conseguir comprá-las numa loja, seja ela física ou seja ela online. Conseguem-se comprar no Ebay ou nos fóruns a valores muito acima daquilo que a Spyderco recomenda. Como filosofia de uso é também perfeitamente adequada ao uso no dia-a-dia, ela tem dimensões características muito parecidas com as da Manix 2, tem características também muito parecidas com a Manix 2, portanto é perfeitamente adequado ao uso no dia-a-dia, portanto é uma utilitária perfeita, desde que o seu utilizador não se importe de trazer no bolso uma navalha deste valor. A nível ainda de filosofia de uso, como o próprio nome indica, Paramilitar pode ser adequada a uma filosofia tática, ou seja, a uma filosofia de defesa pessoal. Como já disse antes, não considero que uma navalha, seja ela qual for, seja adequada a uma situação de defesa pessoal, porque uma navalha obriga a proximidade do atacante e eu acho que as melhores armas de defesa pessoal são aquelas que permitem manter a distância para o atacante. Uma boa arma de defesa pessoal será um spray de gás-pimenta, será um taser ou será mesmo uma arma de fogo e nunca uma navalha que obriga a contacto próximo. Dito isto, claro que até um palito serve para uma situação de defesa pessoal em caso de extrema necessidade e esta Spyderco, com o nome que tem Paramilitaria 2, com a velocidade de abertura que tem, com este punho extremamente ergonómico e confortável de usar e com esta lâmina muito pontiaguda é perfeita para perfurar e portanto se poderia adequar na perfeição a este tipo de utilização. dimensões e peso, o comprimento de pau é de 21 cm, o comprimento de fechava é de 12,2 cm, são dimensões bastante grandes, a lâmina mede 8,7 cm e tem uma espessura na sua parte mais larga de 3,5 mm, o que para algumas pessoas pode ser considerada demasiada espessa, mas por outro lado confere uma robustez a toda a prova. O Spyderco, à semelhança da Manix 2, mede 14 mm, o que o torna bastante fácil de utilizar mesmo com mãos enluvadas. Relativamente ao peso, a Paramilitaria 2 pesa 106 gramas, enquanto que a Manix 2 pesa 85, são navalhas de dimensões muito semelhantes, mas a Manix 2 bate claramente neste aspecto da Paramilitaria 2 e todas as outras navalhas com estas dimensões que eu tenho na minha coleção. Aço e lâmina. O aço é o CPM S35VM, é um excelente aço, é uma versão melhorada do S30V, que é um dos aços que está na moda hoje em dia a todos os fabricantes de facas e de navalhas. É um aço que se mantém afiado durante muito tempo, é muito resistente à ferrugem e atinge durezas extremas, neste caso em particular do S35VM, entre 60 a 61 HRCs. Em relação ao aço ainda, e à sua dureza em particular, esta dureza permite manter-se afiado durante muito, muito tempo, mas tem uma desvantagem que quanto a mim é importante mencionar e que é o facto de ser bastante mais difícil de afiar. O meu aço favorito é o VG10, ainda não fiz nenhuma review de uma navalha com aço VG10, mas brevemente farei. Este aço é também extremamente resistente à ferrugem, provavelmente mais resistente que este, mantém-se afiado também durante tempo mais que suficiente para aquilo que eu considero normal, se bem que estou bastante abaixo deste S35VM e é muito fácil de afiar. Este aço e esta navalha em particular é bastante difícil de afiar, dá muito trabalho, perde-se muito tempo até se conseguir aquele fio perfeito em que se consegue cortar o papel e pê-lo na perfeição. Apesar de ser difícil de afiar, este aço recebe 5 numa escala de 1 a 5, toda a gente diz que este é um dos melhores aços que estão aí disponíveis no mercado, portanto que sou eu para dizer que não gosto dele ou que é difícil de afiar ou que não é perfeito e não é tão bom como o VG10. A lâmina leva 5 numa escala de 1 a 5, é perfeita, tem um formato muito, muito útil, portanto tem um formato muito adequado à utilização no dia a dia, tem um formato adequado à utilização tática e acima de tudo e principalmente tem um formato muito agradável à vista, tem um formato muito bonito. Para além de cortar papel é também possível isolar um único pelo e cortá-lo, coisa que não se consegue fazer, por exemplo, com a Manix 2, lamentavelmente. Penso que tem a ver com o formato da ponta da lâmina de ser demasiado grosso e bastante mais grosso na Manix 2 do que na Paramilitary. Na lâmina podemos ver também a assinatura dos dois designers, o Eric e o Saul Glesser, pai e filho. velocidade de abertura e mecanismo de tranca. Portanto, trata-se, como todas as outras navalhas da minha coleção, de uma navalha de abertura manual, não assistida e que se consegue abrir e fechar de forma extraordinariamente rápida, como já devem ter podido reparar, tanto usando o dedo médio como usando o polegar. É a navalha mais rápida de abrir e mais fácil de abrir que tenho na minha coleção, o que também justifica um pouco da sua utilização tática, da sua possível utilização tática. Esta velocidade de abertura deve-se, principalmente, na minha opinião, ao mecanismo de tranca que esta navalha utiliza e que é um mecanismo proprietário da Spyderco e que se chama Compression Lock e que funciona de forma muito semelhante ao Liner Lock da Tenacious, por exemplo, que é um mecanismo que eu não gosto de todo porque obriga a colocar um dedo no curso da lâmina quando se desativa este mecanismo e quando se fecha a navalha. Pelo contrário, a Spyderco no mecanismo de Lock Back mudou a tranca de posição, ou seja, no lugar de colocar a mola, a longarina que faz de mola, que age como tranca, na parte de baixo do punho, colocou na parte superior, o que faz que, ao desativar esta tranca, este tipo de tranca, os nossos dedos estejam fora do curso da lâmina e, portanto, fora de perigo. Ao pressionar a mola, que serve de tranca, a lâmina gira livremente sobre o pivô de forma bastante suave, o que contribui bastante para a velocidade de abertura desta navalha. ao Compression Lock do A5 numa escala de 1 a 5 é perfeito, é apenas comparável a nível das minhas preferências ao Axis Lock da Bandus Made, que é também muito seguro e muito rápido de utilizar. A operação com uma única mão, como já devem ter podido reparar, do A5 numa escala de 1 a 5 é também perfeita e é bastante segura, ao contrário da Tenacious, por exemplo. Punho, material de construção e clip. O punho, à semelhança da Tenacious, é construído em G10, neste caso castanho, dá-se de tratar-se de uma edição limitada, de uma sprint run. A nível de textura, a textura da Paramilitar 2 é ligeiramente superior, é ligeiramente mais agressiva que a da Tenacious. No interior do punho, à semelhança da Tenacious, existem longarinas de aço que o reforçam e que uma delas vai agir como mecanismo de tranca, portanto era fundamental que assistissem. O clip, à semelhança da Tenacious, é ajustável em 4 posições, portanto podemos retirá-lo daqui, mudá-lo aqui para cima, para quem gosta de transportar a navalha com a ponta a apontar para baixo, ou para os canhotos, é ajustável nas mesmas duas posições do lado esquerdo da navalha. Ainda ao nível do punho, tal como a Manix 2, esta também tem um linear de rolo de dimensões bastante generosas, o que permite passar uma dupla afiada de paracorte sem qualquer esforço e permite colocar e retirar facilmente um lanyard. Pessoalmente não sou grande adepto dos lanyard, mas há pessoas que os consideram importantíssimos. Outra das coisas que há muita gente considera importantes, é a centragem da lâmina no punho. Esta paramilitar II não tem a lâmina centrada na perfeição. Como podem ver existe um desvio relativamente acentuado para o lado direito da empunhadura. Eu pessoalmente não considero isto muito grave. Caso considerasse, tinha sempre a possibilidade de ajustar estes dois parafusos aqui no pivô, para que a lâmina atingisse uma centragem perfeita. É importante ressalvar que uma navalha deste preço devia vir perfeitamente centrada no punho. Não há qualquer desculpa. Principalmente quando comparada com a Tenacious, que está centrada na perfeição. E quando comparada com a Manix II, que também está centrada na perfeição. Pode ter sido só o meu exemplar que veio descentrado. Como já disse, não considero isto suficientemente importante para tomar ação, para fazer alguma coisa acerca disso. Mas é um ponto importante a frisar devido ao preço alto e elevado desta navalha. Ao punho, atribuo 5 numa escala de 1 a 5, por ser muito bem desenhado, por ser muito ergonómico. E por permitir manter o peso em baixo. A nível de ergonomia, do O5 também numa escala de 1 a 5, dificilmente se encontrará uma navalha mais ergonómica que esta. Há pouco ao falar da lâmina, não falei nas cerrações que existem aqui na parte de baixo e na parte superior. Que permitem gerar tração para que os nossos dedos não deslizem da lâmina. Mas que permitem também estrangular aqui a lâmina para fazer mais facilmente pequenas tarefas de precisão. Que dificilmente seriam feitas segurando na navalha mais atrás. Durabilidade. Dou 5 numa escala de 1 a 5. A nível de qualidade de construção é perfeita, a nível de materiais de construção é perfeita. Não há nada que faça prever problemas de durabilidade. O valor. Tal como já disse, esta trata-se de uma edição limitada. Todas as sprint runs são bastante caras. De todas as sprint runs que existem da paramilitar 2, esta é a mais barata. Mas apesar disso, tratam-se de valores bastante altos. Ainda em termos de valor, é importante referir que todas as paramilitar 2, mesmo as versões de produção, são bastante caras. Porque, tal como já disse anteriormente, a procura cede a muita oferta e é impossível encontrá-las numa loja normal. Só se conseguem encontrar no mercado paralelo a preços bastante inflacionados. Dito isto, e dada a qualidade desta navalha, não lhe consigo dar um valor mais baixo que 3, porque, de facto, é uma excelente navalha e merece e vale bastante do dinheiro que se paga por ela. Design, mais uma vez, 5 numa escala de 1 a 5, é perfeita, é um design muito funcional e é muito bonita. A nível de utilização tática, leva 5 numa escala de 1 a 5, mais uma vez, não porque eu a considero um excelente objeto de defesa pessoal, mas porque, comparadas com... Mas, se a compararmos com outras navalhas, esta, de facto, excede a performance da grande maioria das navalhas que tenho na coleção. Ainda em relação à utilização tática, se chegarmos ao extremo, termos que usar uma navalha como arma, acho que é preferível usarmos uma navalha com uma lâmina um bocadinho maior. 8,7 cm não é mau, mas se tivermos algo um bocadinho maior, ou seja, abaixo dos 10 cm permitidos por lei, mas ligeiramente maior, se terá vantagens para utilização tática, pessoalmente, prefiro uma lâmina deste género, do género da Spider Cow Endura, que mede mais 1 cm, ou seja, tem 9,6 cm de comprimento e será ligeiramente mais adequada a uma utilização tática. Classificação final. Esta navalha, como não podia deixar de ser, recebe 5, mas calo 0 a 5, tem pontuação máxima, é a minha navalha favorita de todas as que possuo na coleção. Acho a perfeita em quase tudo e recomendo vivamente a compra de um exemplar da Paramilitaria 2, seja um exemplar de produção ou um exemplar de sprint run. Existem várias sprint runs com o punho verde, com o punho azul, com o punho laranja, feitas em fibra de carbono, todas elas, aquilo que as distingue imediatamente é a cor do punho, mas o aço da lâmina também é diferente em todas elas. Alguns usam laços exóticos que não se usam em navalhas de produção. Se não se importam de pagar uma quantia considerável por um instrumento de qualidade, recomendo vivamente a compra de uma qualquer Paramilitaria 2. Tal como já disse, não é preciso ser uma sprint run, é uma navalha de excelente qualidade, mesmo as versões de produção, em sério, são uma qualidade a toda a prova. Provavelmente, se tiver oportunidade, vou juntar outra ou outras Paramilitaria 2 à minha coleção concorrência. Tal como já vimos, uma das suas potenciais concorrentes poderá ser a Spyderco Manix 2, com dimensões muito semelhantes, com mais baixo peso e com características muito semelhantes também. Outra das suas concorrentes, que também já vimos aqui, poderá ser a Spyderco Tenacious, que também a nível de dimensões está muito próxima, é muito mais barata e é uma escolha muito mais acertada para quem pretende apenas um objeto, uma ferramenta para utilizar no dia-a-dia, para cortar coisas. Temos também, com dimensões semelhantes, a Benchmade, a Griptilian. Esta navalha está, a nível de qualidade, uns bons furos abaixo. Tem, no entanto, o Axis Lock, que é um mecanismo de tranca muito próximo da perfeição e que está ao nível da Compression Lock da Spyderco. Temos ainda a Benchmade 520 Presídio, com um peso muito, muito superior, com dimensões muito parecidas, construída para tarefas abusivas, para tarefas árduas. Não é das melhores navalhas para se transportar no bolso do dia-a-dia, devido ao seu peso exagerado. Ainda a nível de concorrência, podemos considerar a Spyderco Endura 4 como uma potencial concorrente, apesar das dimensões já serem bastante superiorizadas à da Paramilitar E2, mas podemos considerá-la uma concorrente apenas na componente tática, porque a lâmina é bastante maior. Espero que tenham gostado desta review. Caso gostem, por favor, cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.